Ferido gravemente, rei Vedita, colocou as mãos no chão muito ofegante. O rei, estava em choque, mas, ele foi incapaz de fazer qualquer coisa. Paragus riu, e forçou o rei a se ajoelhar diante dele. Broly, estava descontrolado, ele explodiu seu ki, e destruiu, uma boa parte do castelo real. Bardock, e Taurus, estavam observando tudo de longe, de seu esconderijo fora do castelo. Eles não tinham ideia de como lidar com aquele poder incontrolável. Sua única esperança, era Jini, em quem eles, colocaram toda a sua fé. Eles esperavam, que ela encontrasse alguém que pudesse ajudá-los. As explosões continuavam, as paredes do castelo, estavam desmoronando. E o poder extraordinário de Broly, não estava destruindo apenas o castelo, seu poder, também estava destruindo tudo ao seu redor. O rei, que ainda estava caído de joelhos, observa incrédulo seu império desmoronar. De repente, Broly, percebe que Taurus e Bardock, estavam, observando de longe. E com uma velocidade absurda, o monstro aparece bem atrás deles. Eles ficam chocados, sem saber o que fazer. A única coisa que passava pela cabeça deles, era que o fim tinha chegado. De repente, eles ouvem um som muito familiar, um som parecido com o teletransporte. Que ecoou, através das ruínas do castelo. Os olhos de Bardock, e Taurus, não podiam acreditar. Eram Gohan, e Gini. Ele era o único guerreiro Z, a não participar do torneio do poder. Ele estava olhando o Broly de cima a baixo. Gohan, sabia que provavelmente não podia vencê-lo. Pelo menos, não em seu estado normal, mas ele, tinha um plano. Ainda, demoraria muito tempo, até que seu pai, e os outros guerreiros Z, voltassem do torneio. Ele precisava segurar aquele monstro. Gohan, estava extremamente poderoso, e foi capaz de enfrentar Broly no seu estado berserk, mesmo sem qualquer transformação. Após a derrota de Frieza, ele começou a levar seu treinamento. Ainda mais a sério. Bardock, estava muito surpreso e ao mesmo tempo muito orgulhoso ao ver o incrível poder de seu neto. A batalha estava muito acirrada. Broly começa a aumentar muito seu ki. Seu poder era incrivelmente absurdo. Gohan, já não podia mais acompanhá-lo. Broly era forte demais. De repente, por um instante, Gohan, começa a respirar profundamente, ele estava se mantendo em sua forma normal. De repente, Haditz, percebeu que ele não podia sentir o ki de seu sobrinho. Bardock, olhou muito admirado. A aura de Gohan, estava emanando uma forte luz azul. E ele, atinge a transformação de Super Saiyajin Blue. Aquele poder, era incrível. Gohan, mostrou o fruto, de um longo e intenso treinamento. Ele percebeu, que não poderia mais permanecer em seu estado normal, e que precisava treinar. Então, ele pediu a ajuda de Whis, e passou um bom tempo no planeta de Bills. Gohan, agora, tinha um poder completamente diferente. Ele era capaz de evitar vários golpes de Broly, fazendo com que ele, obviamente, ficasse cada vez mais e mais irritado. Paragus, não podia acreditar que Gohan, conseguia se esquivar dos ataques de sua arma mais poderosa, com tanta facilidade. Ele percebeu, que ele precisava fazer algo, ele pensou em usar o controle remoto, para deixar Broly, ainda mais furioso. Aquele era um plano perigoso, mas Paragus, queria vencer a qualquer custo. E aquele, era um risco que ele estava disposto a correr. Broly, explode seu ki, em um ataque de fúria. Ele se tornou muito forte, mesmo para Gohan, em sua forma de Super Saiyajin Blue. Depois de tentar se esquivar dos socos de Broly, ele é arrastado até o subsolo, chegando a uma câmara de incubação. Gohan, sabia que ele tinha que ter cuidado, mas ele ainda precisava fazer o seu melhor para frear a fúria destruidora de Broly. A cena, passou através dos vidros das incubadoras vazias de espedaçamento vidros espalhando água por toda a sala. Os outros Saiyajins, olharam para a cratera. De repente Gohan, correu para cima, seguido de perto por Broly. Ele estava prestes a alcançá-lo, quando Gohan, disparou uma explosão fazendo o Saiyajin Berserk, ser jogado de volta para baixo na cratera. Paragus, continuava a pressionar o botão mais e mais, fazendo com que o poder de Broly explodisse. Taurus, havia percebido o que Paragus estava fazendo, e resolveu agir. Ele apareceu na frente de Paragus, acertando nele um soco bem no queixo, fazendo com que ele largasse o controle. Bardo, rapidamente pisa no controle, mas era tarde demais, o plano de Paragus já estava em andamento. Os olhos de Gohan, se espantaram com o que ele viu. Seu pesadelo ainda não havia acabado, Broly, ainda estava vivo, mas ele estava mais irritado do que nunca. Seu que explodiu ainda mais. Gohan, não podia acreditar no que os abusos de Paragus desencadearam. Gohan, não tinha mais chance contra Broly, ele arrastou o rosto de Gohan, através da parede do castelo. Paragus sorria euforicamente, aplaudindo seu filho. Bardo, abraçou Jini, e levou ela para longe da batalha, junto com Radix. Então, eles vão para longe do castelo. Gohan, leva um golpe muito forte, e é arremessado para longe, colidindo contra um vulcão. O vulcão explodiu, e começou a expelir lava para todo lado. Gohan, sabia que podia usar isso a seu favor. Enquanto isso, Bardock, grita, dizendo para todos ajudarem. Eles não podiam deixar a lava chegar até a cidade, mas, não foi o suficiente. Alguns outros Saiyajins vieram para ajudar, incluindo o esquadrão de Bardock, e alguns outros Saiyajins que ele havia recrutado. Até o rei, se levantou para ajudar, ele não queria permitir que sua cidade fosse destruída. Com todo aquele poder, eles conseguiram manter a lava longe enquanto Gohan enfrentava Broly. A batalha continuou com Gohan permanecendo na defensiva, ele chuta Brols na cara para tentar uma chance de escapar. Ele lança uma esfera de energia, fazendo com que a lava cobrisse Broly. Gohan, consegue sair da lava a tempo, evitando que a lava, também o pegasse. Gohan, mais uma vez, suspirou aliviado. Os outros Saiyajins, prenderam páragos. Gohan, estava quase inconsciente, ele cai no chão, e fica desacordado. A lava, que ainda estava consumindo tudo em seu caminho, estava chegando perto de Gohan, que estava caído inconsciente. Ele certamente seria morto, mas como ele desmaiou, ele assistiu alguém, agarrá-lo e salvá-lo. Ao abrir os olhos, ele viu o Sr. Piccolo e apagou novamente. Mais uma vez Gohan, abriu os olhos novamente, ele percebeu que não era Piccolo, na verdade, era Hadix. O mesmo Saiyajin, que o havia sequestrado quando era criança, há anos atrás, tinha acabado de salvar sua vida. Gohan, não o agradeceu, apenas acenou com a cabeça. Se seu pai estivesse ali, ele ficaria muito feliz. Mas eles, não estavam fora de perigo ainda, porque o planeta, começou a tremer. Os Saiyajins não estavam conseguindo mais segurar a lava. Bardock instruiu-os, a disparar uma explosão de energia, todos ao mesmo tempo. Assim, a lava foi empurrada de volta para o vulcão solidificando e parando a destruição. Mas o planeta não parava de tremer, ninguém conseguia entender o motivo. De repente, Broly, saiu da boca do vulcão, mais forte do que antes. Todos os Saiyajins, entraram na frente de Gohan, eles estavam determinados a protegê-lo até a morte. Mas, com o restante de suas forças, Gohan, se levantou e disse para todos se afastarem, porque ele iria protegê-los. Broly sorri, e lança um ataque, Gohan, lança um Kamehameha, para contra-atacá-lo. Ele estava perdendo, mas Bardock e seu exército, ficam atrás dele para ajudar. Mesmo assim, não era o suficiente. Gohan estava ficando cansado, o braço estava caindo. Mas, de repente, alguém segurou em seus ombros, ele abriu os olhos. E, ao virar sua cabeça para trás, ele ver seu pai, Vegeta, e todos os guerreiros-se, que haviam acabado de voltar do torneio do poder. Gohan, se transforma novamente em Super Saiyajin Blue. E, com um último grito, eles empurraram a explosão de volta, que finalmente, fazendo com que Broly fosse consumido pela aquela luz ofuscante. Dando fim àquela ameaça. Bills e Viz, que observavam de longe, sorriram orgulhosamente. Eles não só tinham vencido o torneio do poder, como Gohan, provou que era um grande guerreiro. Eles comemoraram com Bardock e os outros Saiyajins. Paragus foi condenado por traição, e pegou prisão perpétua. Bardock fez questão de deixar o rei isolado e não disse uma única palavra. Gohan, ficou sozinho olhando para Broly. Ele não achava, que estava acabado. Ele estava se aproximando de Broly. Goku, coloca a mão nos ombros de seu filho, dizendo a ele, que ele não tinha que fazer isso. Mas, Gohan, balançou a cabeça, dizendo que ele precisava fazer aquilo. Ele deu passos lentos em direção a Broly, que estava quase sem forças. Todos, inclusive Broly, pensou que Gohan, daria seu ataque final. Em vez disso, ele colocou a mão nos ombros de Brols. Gohan, disse. Eu sei o que você sente, toda essa raiva, e todo este poder. Eu sei, que isso foi culpa de seu pai, que estava controlando você. Você não tem que lutar mais para ele, apenas para si mesmo. Eu sei o que esse tipo de poder faz com você, eu também já fui um garoto com um poder imenso. Eu também fui usado para lutar por uma causa por meu pai, a diferença, é que meu pai me ajudou a lutar pela causa do bem. Acabou o Broly. Você não tem que continuar lutando. Broly, ainda parecia com raiva, mas ele começou a se acalmar. Gohan moveu a mão sobre o pescoço de Brols, que o assustou, mas Gohan, prometeu que ele não iria machucá-lo. Na verdade Gohan, removeu o colar de choque de Brols, e então sorriu, jogando o colar no chão. Brols caiu de joelhos, mas Gohan, estendeu a mão com um sorriso, e todos os Saiyajins, aplaudiram Gohan. Bardock, e Jini, o abraçaram. Haviam muitas mudanças, que precisavam ser feitas no planeta Vegeta. Rei Vegeta, não estava apto a continuar como rei. Mas depois de ter ajudado a impedir a destruição da cidade, acabou apenas perdendo seu cargo e não foi preso. Vegeta, na posição de príncipe, prometeu a todos, que ele cuidaria de seu pai, e disse que o levaria para morar na terra em uma pequena casa na Corporação Cápsula. Ele iria começar a passar seu tempo com sua família. Talvez isso é o que ele precisava para ser um Saiyajin melhor. No entanto, eles ainda precisavam de um rei, alguém que liderasse os Saiyajins, nessa nova reconstrução do planeta. Alguns dos Saiyajins, gritaram o nome de Bardock, aquilo fez com que a multidão se inflamasse. E começasse a gritar. Viva Bardock, nosso novo rei! Bardock, ficou muito feliz, por perceber a consideração e o respeito que ele tinha do seu povo. Ele agradeceu a todos, mas ele disse que não podia aceitar, dizendo que esse tipo de coisa não era para ele, mas, aquele pensamento permaneceu em sua cabeça. Ele talvez poderia aceitar aquela proposta no futuro. A segunda opção era, o príncipe Vedita, mas, ele também se recusou. Disse que talvez, não fosse a hora dele assumir o trono, pois precisava levar seu pai para a terra e vigiá-lo. E que não podia ficar no planeta Vedita por causa disso. Mas que tinha um nome em mente que seria um ótimo rei. Era nada mais do que seu irmão mais novo, Tarble. Ele disse que o ajudaria a governar da terra. Assim, o príncipe Tarble, se tornou, o novo rei do planeta Vedita. Broly foi mantido como o guardião do planeta, em caso de alguma ameaça. Todos concordaram, que ele não tinha culpa, e que apenas foi vítima da ambição de seu pai. Bardock, e seu esquadrão. Prometeram cuidar bem dele, e ensiná-lo, a controlar seu poder. Goku, e Vedita, estavam ansiosos, para lutar contra ele novamente. Paragus, permaneceu em sua prisão, desejando vingança. Enquanto ele se manteve lá apodrecendo, ele sentiu um poder estranho. Uma presença forte, algo que não era sentido em centenas de anos. A escuridão, pairava sobre a galáxia. Aquele desafio podia ter acabado, mas os Saiyajins revividos, tinham uma inesperada guerra pela frente. Aquele desafio podia ter acabado, mas os Saiyajins revividos,